Olá, colegas professores da Rede Estadual do Paraná, eu sou a professora Lívia e esse é o Na Trilha com o NEM. E hoje nós vamos continuar uma conversa sobre a trilha de oratória e comunicação, que faz parte do itinerário integrado da área de linguagens e ciências humanas e sociais. Para isso, eu tenho aqui hoje uma convidada que vocês já conhecem, que é a professora Rosângela e ela é técnica pedagógica de língua portuguesa no Novo Ensino Médio. Seja bem-vinda mais uma vez, professora. Obrigada, Lívia, tudo bom? Oi, professores da Rede. Então, nos últimos encontros, no primeiro encontro ela falou sobre a estrutura da trilha de aprendizagem para explicar como esse documento está organizado, né? Todos os recursos que tem ali para os professores e no nosso último encontro ela falou um pouquinho sobre as produções da primeira sessão temática. Hoje a gente vai falar sobre a segunda sessão temática e ela vai falar um pouquinho sobre as produções que os estudantes vão realizar nesse momento, certo? Certo. No primeiro trimestre, na primeira sessão que a gente comentou da outra vez, tinham outras opções. Para o segundo trimestre, nessa segunda sessão, será uma opção apenas. Eles irão produzir um workshop de oratório. Nossa, que legal, né? E como que o professor vai poder, então, ter algum recurso para eles preparar para isso lá na trilha? É, no anterior a gente não comentou sobre isso, mas a trilha, ela traz o tópico recursos de apoio para o estudante e para o professor e ali, então, ele vai ter tutoriais de como fazer essa montagem, essa produção final na questão física também e na questão prática e também intelectual da oratória, tem todo esse recurso ali. Tem as referências também e o professor vai ter o apoio do RCO, né? Durante o tempo da produção, o RCO vai estar colocando ali algumas aulas de apoio para essa produção do workshop de oratório. Ah, isso é bem importante, né? São boas notícias, né? Que a professora Rosângela traz. Bem, para a gente compreender um pouquinho melhor, né? Vamos falar um pouquinho das habilidades que os estudantes precisam desenvolver. Então, vamos dizer, né? Que tem lá uma habilidade sobre questionar, modificar e adaptar ideias existentes, criar propostas, né? São coisas bem interessantes, né? Outra também sobre difundir novas ideias, né? Tudo isso tem relação com o processo de produção do workshop que você comentou? Com o processo de produção do workshop. Você falou ideias, né? E criar. A sessão temática, ela já é oratória e ideias criativas. E o eixo que permeia essa sessão temática da 1432 da portaria, ele é o eixo de processos criativos. Então, as habilidades, como eu disse anteriormente ali, quando a gente comentou, essas habilidades precisam estar relacionadas a esse eixo e os objetivos precisam ser desenvolvidos e eles também são a tradução dessa habilidade. Por isso, o workshop vai trazer tudo nesse inteirinho aí de produção, de criação e por isso o workshop de oratório. Nossa, que legal, né? Já fiquei curiosa aí com essa trilha, né? Eu quero agradecer mais uma vez a participação da professora Rosângela. Hoje ela já explicou mais um pouquinho, né? Desse percurso aí da trilha pra gente. E deixar o convite, né? Pro nosso próximo e último encontro, tá bom? Tá bom, Lívia. Obrigada, obrigada professores. Eu agradeço a você também, meu querido colega que assistiu até aqui, né? E convido para assistir o próximo vídeo, então, sobre a trilha de oratória e comunicação. E até lá, pessoal!